Bora Nós somos aqueles Calma, tá baixo Nós somos aqueles caras Ah, eu baixei aqui, né Que coisa, não Calma aí, calma aí E hoje vamos ordenar participantes desconhecidos de acordo com o salário deles As regras são simples Temos cinco participantes com cinco rendas diferentes E é nosso trabalho ordená-los da menor para a maior São quatro rounds E no final, o lado vencedor vai levar uma surpresinha pra casa Será que a gente leva? Ok Ok, ok, entendi Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá Vai ser uma competição entre aqueles caras e os convidados, tá E assim, como o canal decolou, a gente tá crescendo, tá tudo dando certo E a gente tá na semana do consumidor, tá Nada mais junto do que é decolar, se juntar, gente Tá, muito obrigado, decolar, tamo junto, tá Um beijo, decola, decola Que vai funcionar da seguinte forma Se a gente acertar o ranking, né Do menor pro maior, botar bonitinho a ordem ali A gente vai levar um prêmio da decolar pra casa Agora, se a gente errar o ranking Quem vai levar o prêmio da decolar pra casa São vocês Vocês não estavam sabendo disso, mas é uma surpresa, tá? Então é o seguinte, se a gente errar, vocês estão feitos, mano Boa, boa Você não tava sabendo, né Mas é uma surpresa, beleza? Geral decolando E assim, rapaziada, nada melhor do que começar, né Vamos pro round 1? Bora Round 1, bora É melhor eu aqui ou eu embaixo? Acho que embaixo é melhor, né, chat? Que daí não fica na frente de ninguém, né Bom, então, pessoal Seguinte Primeiro round vai ser Definir o ranking conforme a aparência Já vi aqui que cada um tem sua peculiaridade O Ramon falou que tava pronto pra fazer isso Tá pronto mesmo? Então, eu tenho uma certa noção De como eu organizaria isso aí Eu acho que eles estão bem democráticos Talvez Sem perguntar, sem nada É melhor se você não estiver em um lugar nenhum da tela Pra eu não estar em um lugar nenhum da tela Ô, desgraça, inferno É só você vir aqui, ó E clicar nesse xzinho aqui, ó Que daí eu somo do YouTube Vou facilitar pra você Vou facilitar Você monta Ó Aqui, ó Ctrl C O vídeo do YouTube, ó Aí você pega essa merda aqui, ó Aí você assiste sozinho Tá? Sozinho E fica lá Seu merda Vou pensar aqui Ó o mosquito Da esquerda pra direita É, da esquerda Do menor pro maior Pô, pelo amor de Deus, cara Só pra deixar claro mesmo Você vem pra cá Ih, já botou ele ali? Você volta pra cá A cara dele de que... Aqui não vai nem a pau Você não vai ficar aí Impossível, velho Caralho Tu jogou o menor pra mim Tu chamou de duro, pô Chamou de duro O sapatênis me quebrou Tu vai deixar O sapatênis Se você parceiro com essa blusa O jacaré aí Do jacaré aqui Pô, isso é muito blefe Isso é muito blefe É isso aí pra você? É isso? É, eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu tô... Vocês acham que eu tô muito errado? Chicão? Eu não faço ideia Quero ouvir Chicão Quero ouvir Chicão É, então Eu joguei, joguei Não, não Deixa eu parar neles ali Que eu vou falar exatamente Qual é a ordem O que você acha da ordem? Eu gosto Eu gosto daquele rapaz ali Como... Mas a carinha que ele fez É, ele meio que... É difícil de eu ser o que mais ganha aqui E com isso a gente faz o primeiro round O que você acha? Que bala? Difícil, mas eu tô de boa Por enquanto também Eu só não tô confiante com o nosso amigo do jacaré aqui Tu acha que o jacaré pesa? Não foi o jacaré A gente sentiu assim, né Agora que a gente vai começar a fazer um pouco mais de... Gostei que tu me dê a sua ideia, né Vocês não acharam nada disso Ninguém concordou, inclusive É, mas é... Fala, irmão Alguém tem que fazer alguma coisa, filho Não Tu puxou a resenha, tá certo? É isso Round 2, isso, ok? Agora o negócio é o seguinte Hora do round 2 O round 2 consiste na seguinte maneira Cada um de nós vai fazer a mesma pergunta Pra cada um dos participantes E obviamente eles vão dar uma resposta específica pra ela Posso começar? Ok A vontade Vou começar o seguinte Vou fazer uma pergunta Só pra gente começar, legal, assim A área de trabalho que vocês trabalham Não o cargo Nem a função que vocês fazem Mas a área que vocês trabalham Ah, que já vai dar pra matar Vamos ver Começando com você, querido É, meu nome é Leonardo Eu sou geógrafo Vou todo lugar Geógrafo Geógrafo ganha bem, chat? Geógrafo Tá certo Eu falei, pô O mercado tá hoje difícil Trajeologia Meu nome é Túlio E eu trabalho com compras Arthur Túlio 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 Arthur Túlio Túlio Por que ele entendeu? Arthur Túlio Que trabalha com compras Entendo Compras Aí, ó Compras de helicóptero? Deve comprar Deve comprar Quem compra gasta Você, querido Um Leonardo que trabalha Meu nome é Paloma E eu trabalho com artes cênicas Paloma 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 Você vai me desculpar, Palominha Mas, tipo assim A gente sabe que você é a que ganha menos já Até agora você é a que ganha menos A gente tem certeza disso Tem como Cara, esse canal aqui é contra a arte, percebeu? Meu nome é Manoela, trabalho com gestão de pessoas e financeiro Ok Tu vai pra direita Meu nome é Gustavo e eu trabalho na área de novos negócios Novos negócios? Nossa, eu achei pouco Eu falei, pô Leonardo Qual que é o teu restaurante favorito, irmão? Difícil Eu gosto muito do Abratio Abratio? O meu é o bar mais perto da minha casa O bar mais perto da tua casa? O melhor bar é o mais perto da sua casa Ele gosta de gastar Sem jogar branco Pela cerveja gelada, né? Exatamente Ele gosta de viver Paloma Não tem um restaurante favorito, assim Acho que seria algo relacionado a doce Mas eu não tenho um específico, tá ligado? Tu é do doce? É Mais do que salgado Mas não tem um, tipo, muito específico Normalmente quem é muito rico tem um específico, né? Ou quem ganha muito bem Normalmente tem um restaurante que ele olha assim e fala, tipo assim Nossa, eu adoro comer no No survivalist, survivalist E pedir uns survivalist, flavors Que daí o garçom traz um Havist, survivalist E antes de ir embora eu peço Uns survivalist, favors Que é muito bom Manu Eu gosto do gourmet Clássico, né? Pô, não tem jeito, né? Gosto de gasto Gustavão Toma uma de negócio, né, irmão? Não Não que eu frequente muito, assim Mas, pô, eu gosto de churrascaria Churrascaria, assim, né? Conceito, né? Não de específico, de fato A churrascaria Aquela amassada na cara Cara, é porque assim, mano Homem de negócio, normalmente faz reunião de churrascaria Se você escolher uma, não tem uma pra escolher Churrascaria, de forma geral Pô, eu gosto de um mocelinhozinho Um mocelinhozinho, né? É, então ele não sabe Ele, mano, ele foi Você referiu a mocelinho Como a mocelinhozinha, pô Dito isso, aquela mina Da gestão financeira ganha mais Vou colocar uma perguntinha aqui Que vai gerar curiosidade E vai confundir um pouco a gente Mas eu acho que é importante a gente saber Quantas viagens vocês fazem por ano? Internacional, uma Internacional, uma? Mas viagem no geral É, então Cabo frio, essas coisas assim Maricar Aí vai sempre Uma vez por mês Eu gostei Uma vez por mês? Uma vez por mês? É muita coisa, hein? Ele deu essa brechinha no internacional pra gente É, internacional E dessa baixa também Vem com o Norton, vambora Mais cinco ou seis, assim Por ano? Não, internacional Não, internacional Não, beleza Noronha é caro Claro, viu gente Noronha é caro Você não vai falar de novo Não vai falar de novo Não vai falar de novo É esse filho da p*** pra Noronha Três vezes por ano Gasta nove mil reais cada viagem É f*** É f*** de novo É Paloma, você eu tô curioso Porque essa calça aí Ela habla espanhol, essa calça Ela habla Mas as viagens dependem do ano Essa aqui é da Articênicas? Ela, né? Mas eu falaria umas duas, assim Duas? Pra Barcelona e pra mais onde que você vai? Descubra Depende Cara, então Tipo, viagem rápida Assim, umas duas vezes por mês E uma não rápida Umas duas vezes por mês Ok Aí depende Uma média? Uma média Não, por ano não Tem que ser mais planejado É Mas aí eu percebi que ela faz um Rio-São Paulo aí, né? Um Rio-São Paulo Um estado-estado Alguma coisa assim, né? Uma ponte aérea Você deve fazer, né? Não, só pra deixar isso claro Rola, rola Gustavão Gustavão, eu gosto de você p*** Descobri o que nesse vídeo É um ranking de quem ganha mais Do que ganha menos Até o que ganha mais Gustavão O que o Gustavão viajou no ano passado Eu não viajei a minha vida inteira Eu vou falar aqui Tô cravando aqui Se eu tiver rápido Não, acho que Pior que ele tem uma carinha, né, mano? Ele não tem uma carinha De que vai postar um stories em Dubai Tomando um champanhe Que a gente nunca ouviu falar Com uma carinha mó de sono Assim, 5 horas da manhã Porque vai tá com um fuso horário Maravilha E Guavinha, conta aí pra casinha Família lá Conta, conta, Gustavão Conta, conta É vida Fez a mala, viajou É, Gustavão Deixa eu falar O cara que trabalha com novos negócios O que, novos negócios é muito abrangente, né? O que pode ser novos negócios, mano? Não sei dizer Novos negócios Mas, Mascaria? A mansão que ele visita em Iguabinha Mas você não tá nunca atrás de novos destinos? São novos negócios Caralho Foi a frase de uma máquina de dinheiro, pô Gustavinho, tamo com uma vaga aqui no comercial Só não tá, vem de Iguabinha Não posso considerar, então, que Gustavinho é o dono de Iguabinha Tipo isso Alguém aqui é dono de uma cidade nele é Iguabinha? Então podemos fechar o vaga Tem cara de que vai na liberdade e faz TI E aí, Dudes? Não, não tem um dono de uma cidade? É, é um bom Acabou Ficar um pouco no tema da viagem, assim Pode ser? Pode Não O Leonardo Qual o lugar mais irado que você já vitou na tua vida? Deserto do Atacama Deserto do Atacama Interessante Cara, também é jeito Nem onde fica Aonde você chutaria? Interessante, interessante Não, onde que tu atacama? Não faz o gama Água, especialmente não Egito? Tá no pacote Onde é que fica o deserto do Atacama Foda-se, chat? Onde é que fica? Eu não faço ideia também Não sei Cami, valeu para os 11 Onde é que fica? Onde é que fica o deserto do Atacama Ficasse no Egito Isso é uma loucura Quem falou? Isso é uma loucura E não fica? Tá bom, gente Tá bom E não fica? Cara, o lugar mais irado Acho que para ti Para ti Cara, maneiro, tá? Grande lugar Eu chuto que o Túlio É o menos desprovido De condição monetária, chat O Túlio eu colocaria Em último por enquanto Gosto muito Nosso mano de bigode aqui Mais irado Maragogi Melhor que o Barcelona Quê? Nada Brasil, cara Brasil Manu? Acho que foi Barra Grande Mas pelo contexto Das pessoas e tal Bahia Bahia Deve ter ido Para o mundo inteiro Mas com os amigos Só foi para Barra Grande Aí a viagem Tá viu? Não fala em guaba não Se tu fala em guabinha Não vem que ele tá com a guaba não Porra Não vem não Tu vai mudar Foi quando eu fui conhecer o Mickey Na Disney O Mickey na Disney? O Mickey na Disney? Quem se refere assim Eu conheci o Mickey E como é que foi conhecer o Mickey? Foi emocionante? Chorei, eu vou experimento Chorou mesmo? Mas tu não chorou não Grandes destinos Beleza Eu sou Esse cara é meio esquisito Não consigo metáforar ele Que agonia Duas perguntinhas, tá? Bora sozinho? Não Geladeira da tua casa Duas portas? Uma só Uma só? Uma só Isso é absurdo Mora sozinho? Mora Quer dizer Uma em cima e uma embaixo Uma em cima e uma embaixo A minha também é duas portas Tem o freezer em cima E tem a geladeira embaixo E a memória é qual? A menor é O freezer tá onde? O freezer tá em cima? É branca? Entendi É branca Vai pra esquerda Mora sozinha? Não Não mora sozinha Não Uma porta Uma porta Mas é o freezer e a porta O freezer em cima E a porta Tá bom Tá ligado que quando o freezer é embaixo É porque a geladeira é pica Tá ligado que tem a nova tecno Essa daí é potente 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 Mora sozinha? Não Duas portas e ladeira não Uma porta Gustavo tem seis portas Pô ela não tem cara nenhuma de viver numa casa que tem uma porta só mano Olha pro resto Eu tenho seis geladeiras Quanto mais geladeiras? Mora sozinho? Não mora sozinho Não mora sozinho Uma porta Uma porta só Só monoporta gente É mesmo? É tipo assim Ele levou fé nele? Não Eu tô Você tá falando a verdade Uma porta É isso É meio que eles não podem mentir né Eles tão falando a verdade Só que tem que adivinhar É isso É o princípio né Se tiver quatro geladeiras É Tem isso Gustavo tem mais de quatro geladeiras Fica aberto nessa né É Leonardo Qual o seu hobby? É fazer live Futebol e samba Que delícia né É Jardineiro Starter Vou ficar com futebol também Futebol Futebolzinho vem forte Não tem jeito Tanto jogar quanto assistir Jiu Jitsu Eu não faço mais uma piada Eu não faço mais uma piada nessa mesa Eu tenho a minha história Que história Ela é branca Ela é branca Vamos lá Manu Acho que é praia e academia Tipo uma junção assim Junção de praia e academia É Tento Lifestyle Eu tento Eu me esforço Maneiro É freqüentar o maracanã Tá mesmo? Tá difícil hein rapaziada Freqüentar o maracanã Cara eu vou te falar um negócio Eu senti quando o Ramon fez a montagem aqui Por incrível que pareça eu senti assim Ele fez a cara assim É impossível eu seja o que Mas ganha aqui Percebeu isso também? E ali Quando tu botou ele ali Ele falou É É Deveu 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 Ó Aqui ó O que que eu faria aqui ó Qual mudança que eu faria aqui ó Esse mano aqui eu colocaria em último Tá Esse mano em último Aí depois Eu colocaria ou esse aqui Ou essa mina Vinha os dois logo depois E aqui eu só invertia Eu colocava esse mano aqui E essa mina eu colocava em primeiro Gente eu vou trocar Você Pra cá Você segundo Você acabou de ficar aqui Cuidado que morte Ele vai botar a mão no peito dele Com cuidado O jacaré é morte Ô Chico Como é que você tá botando ele na primeira Chico Como é que você tá botando ele como Como o pior assalariado aqui Olha o outfit é do chefe Calma O outfit não quer dizer nada Não quer dizer nada Ele veio pra pressionar Tu tá maluco cara Não É hein Então tá bom então Eu vou ficar assim Ele viaja de 5 a 6 Mas ali Aquele trem Cara Aquele viajou Aquele viajou Esse mano aqui não é o que ganha mais Pobre se veste bem Exatamente cara O cara não precisa ganhar muito Pra ter um outfit da hora mano Ele não precisa Se ele for um cara que curtir Vestir roupa de tal marca Ele vai economizar pra caralho E vai comprar aquela roupa de tal marca Que ele vai usar Tá ligado Não tem nada a ver A roupa A roupa não é Não é mérito Não é mesmo mano Eu colocaria ela em primeiro Eu só trocaria aqui ó Eu colocaria ela em primeiro E esse mano aqui É o que eu faria 3 e 4 não te bate uma dúvida não Não bate Mas a gente vai descobrir ainda Pô Chigão Vou te falar mano Eu comentei contigo ali né Camisas e tudo mais Cara Mas falaram pra mim O Tulhão Ele falou que ele viaja de 5 a 6 vezes É muita coisa É muita coisa mano Eu vou te falar Pela cara dele Só usa decolar Filho Só decolar É bom lembrar Que na decolar você tem os melhores preços Principalmente Tomara D A3 tem cara de herdeira Eu tenho cara de herdeiro chat? Eu tenho? Eu sou o cara que passa na rua Vocês vão falar Ih olha lá Herdeiro Ou não? Tem cara de streamer? Entendo Entendo Cara de doido Herdeiro de dívida dos pais Tá amarrado Que isso Tá amarrado Soltei É a semana do consumidor Que vai do dia 11 ao dia 17 de março Não mas agora papo reto Tipo assim Cara ano passado a gente viajou A gente foi pros Estados Unidos né E os moleque tinham comprado antes Acabou que Aconteceu Acabou que Essa saga acompanha É loucura Ele ia perder a passagem Ele ia perder a passagem de viajar com a gente O início do amigo é assustador Você é muito descompromissado mano Você ia perder uma viagem pros Estados Unidos com a gente É isso Então você agradeça decolar agora Agradece decolar Obrigado Decolar Eu te agradeço Porque eu encontrei no precinho No último momento Uma passagem absurda E viajamos juntos E foi maravilhoso É pra porreta Eu tentei Não ser moleque Hoje temos games Depende mano Rapaziada terceiro round Agora perguntas rápidas E eu vou começar perguntando pro Tulhão Quanto tu gasta mais ou menos assim no pacotão da decolar? Pô vai depender do resultado de hoje né De repente eu vou precisar gastar nada Que liso Que liso Que liso Que liso Tu foi gênio Paloma fala com a gente Quanto é que tu investe Depende porque são os melhores preços né Caramba A galera tá na publi né Gente A galera tá na publi pra caralho O que é isso gente Tem que respeitar muito Vamos fazer o seguinte Pelotrão Eu quero que você agora Abre o mercado Tô precisando de farinha e açúcar Comece com uma pergunta rápida Dá uma palavra pra definir tua situação financeira Tu Confortável Bem Ok Suave Cara sério Que isso Suave Cara Suave é muito papo de quem não precisa se preocupar mano Suave é um papo muito de alguém Tipo assim Ah suave mano Suave 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 é papo de quem não se preocupar Tu leão Eu só vou contextualizar tá O que eu tô interpretando aqui Que eu posso estar completamente errado também Tu me parece um cara Que gosta de um rolê Aonde você passou seu ano novo irmão Rio de Janeiro Numa festa em casa Você foi meio abrangente né Você podia dar uma especificada Na rua Rio de Janeiro também Aonde Numa festa Uma festa Festa de magnatas Não A gente tava fazendo um Desculpa 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 Eu passei na serra Com alguns amigos Dá pra ver que a Manoela Tem amizade dela Na serra Eu tenho amizade Tem um gozinho A famosa patota Tem coisa de rico Solta o seu Houve um negocinho pra pedir agora Que eu tô com fome Solta o seu Não foi igual a mim Foi numa resenha Privadinha Somos amigos Baladinha Uma resenha privadinha Só com os amigos Descobri que a minha amiga Tá falando com um cara Que eu tava ficando E ela tá apaixonadinha Mesmo sabendo sobre mim Tô sem saber o que fazer Tá Como assim que você tava ficando Tava ficando no passado Ou tava ficando Tipo hoje em dia Em casa Em casa mesmo Rio Cês gostam muito do privado Cês tem essa coisa Quem ganha esse dinheiro Ele tem essa coisa É o que fala Existe alguma foto Que o Gambit Não tá com cara De webdom Pra pôr no meu bolinho De aniversário Como assim Webdom O que que é um webdom O que que é um webdom O que que é um webdom Webdom Deve me preocupar Webdom Não pesquise Aqui apareceu pra mim Um negócio totalmente aleatório De internet O que que é um webdom Eu passei numa festa em Niterói Seguindo essa onda Então Falando do Réveillon Qual a sua bebida preferida Cerveja Cerveja ou gin Sabemos Gin Gin é bom Sabemos Gin tropical Pô Ginzinho não tem erro Né Depois você aprende A tomar gin Nossa senhora Com certeza Eu sou da cerveja também Cara eu prefiro whisky Mas normalmente eu bebo cerveja Ele é do whisky Cara Tá Esse cara é diferenciado Esse cara é diferenciado Ele é diferenciado Eu queria achar Eu queria achar esse cara Tu foi forte mano Gente eu vou fazer uma pergunta assim O último presente cedeu meu camarada Foi uma pipoqueira pra minha mãe Foi uma camisa personalizada pro meu irmão Tinho de bom? Não Que eu fiz usar Que maravilhoso O meu foi um colar Cadê minha prima Colar? Xiii Hummm Colar é Colar pode ser um preço aí né Pode ser um bom preço hein Colar? Dei um colar Consigui no preço dela Cara fora que pode ser um bagulho comprado na feirinha Que custou tipo 20 reais Pode ser um colar de uma loja Tá ligado? Tu gosta da tua prima? Não gosta Colar igual a pobre? Beleza então Vai vindo e vai avisando a gente tá Eu fui um copo do Fuminense Cara o cara que tem dinheiro Ele é pão Ele é pão Ele deu uma mochila pra minha mãe Você é do Louis Vuitton né? Não Infelizmente Tá pensando que tá passando batido? Cara vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode definir bastante coisa Onde é que você mora irmão? Tijuca Graja U Graja? Graja U que é a zona sul da Zona Ló Não é a zona sul Chat vou pedir um mega sticker shader 2.0 Tô liberado ou não? Eu quero saber se eu tô liberado ou não Tô liberado pra me afundar Hoje Em plena terça-feira Porque assim Não queria falar nada Mas sexta-feira eu tô viajando Eu posso me permitir né? Posso me permitir um pouco? Posso Cala a boca Eu falo do Graja U Eu moro em Caraí, Niterói Gustavo Leban, Panemba, o que mais? Barra da Tijuca Barra da Tijuca? Geral dividindo o menor volta Pensamento de que não tem dinheiro hein? Não pode ser ecológico? E a vai Beltrão? Ecológico? Eu queria puxar Vai velhote Você vai sair daqui Você pode criticar? Peraí não, dão pra cima pra cá Calma, você vai sair daqui também Tá perdido velho? Você vem pra cá Cara, o Leo tá sendo bota fogo no ano passado Ele começou lá na frente Tá bem mais atrás Irmão, não me lembra isso não Irmão, por que isso? Pelo amor de Deus Voltou pra aí Cara, não concordo Não concordo com esse ranking aqui Não Por que o Gambit faz bico toda hora? É automático? Que bico, mano Nem faço bico Não, mas eu quero entender Eu tô raciocinando Tá, beleza Ele falou Ele é confortável Pra você que é leigo E cara aí É a Leblon de Niterói É isso Forte Mas, claro que eu não faço, mano Peguei a maninha dele Que maninha, cara? É forte Mas Cara de novinho Vai, vai Vai chegar Vai buscar Tá bom Tá sensualizando Vai buscar Mas quem mora é ela Calma Falando dele Ele é barra da Tizuca Ele é barra da Tizuca Mas é a cara de babyface aqui Essa babyface com essa barbinha Não me engana não Vai buscar ainda Ele vai chegar Vai chegar lá Agora você me trouxe Peguei essa mania Cara, que mania, mano Que que cê tá falando, cara? Tu faz bico o tempo todo? Tá bom, então Eu faço, eu faço Esse momento que eu não sabia Ah, tá vendo? Cara, aí é forte Não tem um momento Não tem convicto Você só tá machucando? Vou parar, vou parar de fazer bico O Chico trouxe essa parada Vamos embora Eu não sabia Eu não sabia Então, o Leo É o menos abastado financeiramente Abastado? E a Paloma Não, eu vou fazer uma loucura Você tá me criticando Você vem pra cá Que isso? O Gustavo foi rebaixado mesmo Cara, tu não sabe de f*** Bagunçou tudo Tá tudo errado Tá tudo errado Vamos seguir, né? Vamos seguir, vai Se ele tiver certo também É absurdo É gênio É ótimo Bico com a boca Você não sabe Eu sei o que é um bico, mano Mas eu não faço bico, eu acho E é o round onde a gente vai escolher a pergunta Que pra nós vai ser a pergunta definidora Mas é, a gente fez quantas perguntas até agora Mais ou menos assim Cara, eu estou ali nos 23 23? 23 que menos 5 dá 18 vezes sem juros Vamos dar decolar Que? Pra você aproveitar no cartão decolar Pacotes absurdos Aproveita, hein? Que isso, mano? Caralho, eu tô correndo Absurdo Absurdo Você faz o tempo todo Tomado Peguei essa mania de você Meu Deus, cara O que vocês estão falando, mano? Então é bom Então é bom Mano, então vamos pro seguinte Vamos pro nosso quarto e último round Que basicamente a gente vai decidir entre a gente aqui Uma pergunta pra fazer pra eles Pra gente tomar a nossa decisão final Eu faço agora Eu lembrei que eu faço Eu faço Eu lembrei Eu lembrei Eu faço mesmo Verdade, cara Que assim A gente vai decidir depois Eu fico assim, ó E vai organizar ali também, tá? Não, mas é em conjunto É em conjunto Ah, tá Então é em conjunto Que a gente vai organizar Perfeito Gustavão Até com alergia no braço Eu tô preparado pra você falar Um negócio absurdo Que agora não me decepcione, beleza? Agora eu tô com vergonha Coisa mais cara que você já comprou Na época foi uns 4 mil 4 mil? Um PC foi a coisa mais cara? Ih, tu vai ficar aí Caralho Caralho Tinha todas as peças O velho acertou Ele liga 4 mil? Ele é PC, mano Beleza, vai lá 4 mil? 4 mil? Você gastou mais dinheiro em um item Que item foi esse? Cara, então eu fiz a obra da minha cozinha Cozinha da minha mãe Marmorizada? Quem faz obra tem dinheiro Quem faz obra tem uma graninha aí pra gastar, hein? Falando com a sua mãe e a sua casa também Não, é nossa casa Mas eu... Não, 4 mil num PC não é nada, né? Vamos ser sinceros 4 mil num PC, tipo assim É um PC base Contando com... Com tudo, né? Um PC inteiro, né? Monitor e tal, periférico É um PC base Aí tu foi promovido Tá ganhando 30 pontos no mês E falou Um dia, dia mesmo? Um dia Você vai sair daí Você vai sair daí Foi celular Coisa mais cara do que foi Telefone 15, prazo Celular Mano, isso é meio sacanagem Que a gente fez Então, como você tá bom Porque a gente perguntou o valor, né? Qual o celular? A gente não perguntou o valor do celular Qual? O bagulho tá até o 15, pô Você vai falar que foi do 7? 11, 11 E essa... 11? Ei, foi quanto tempo de obra? Eu quero saber o tempo de obra Você pode saber Um pouco mais de um mês Gastou 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 um dinheiro bacana O meu telefone é 11 também Tá, beleza O que que tu acha Que a Paloma vai falar O que que eu espero aqui O que que vai surgir dali? Algo que eu falo português É, né? Nossa, tá difícil, mano Meu setup sendo de 2000 Ah, mas Quebra um galho, tá bom Pede no mínimo No mínimo? Um gril, dente de ouro Ué? Deixa ela ali Moleque, tá aí uma coisa que eu jamais imaginei que fosse o vivo Beg, bizarro Dá a boca, bizarro Deixa ela ali, deixa ela ali Só faz ela em cima os dois É, dois dentinhos aqui Ah, só dois dentinhos? Só dois dentinhos Maneirinho Gente, falou uma estalva Deve ser carinho, hein? De ouro Vai por resta Nós estamos falando da pessoa aqui Que já foi pra Europa Comprou coisas na Europa Madrinho Colocou joia no dente Gente, é tanto lugar que pode colocar joia no corpo Ela foi pro dente Porque cansou de botar no pulso Porque o pescoço não serve mais Tava em Maragogi Tava em Maragogi Maragogi que não é barato Não Mora no Grajaú, vírgula A zona sul da zona norte É A zona sul da zona norte é do caralho Aqui é Vila da Pen, irmão Rico não usa não Gosta de jiu-jitsu Que não deve ser algo barato É Mano, ela pode sim Ter uma condição O foda que ela falou Que fazia A questão é Não, mas peraí Quanto ganha por mês, né? A gente não pode Eles não A gente não pode levar em consideração Se eles forem tipo Filhos de pais ricos Né? Porque tecnicamente Se eles forem Filhos de pais ricos Não entra nessa De quanto que ele ganha pro mês Quem ganha mais pro mês É o quão eles são Ricos Com base no que eles mesmos ganham No que eles ganham Do fruto do próprio serviço E não Falar tipo Ah, carinha de patricinha Deve ser bancada pelo pai Não vai fazer diferença Tem que ser O quanto que ela Nossa, eu não tinha pensado nisso, hein Ah, beleza, gente, olha só Então eu tiro a mina da frente Papo tá muito bom Papo tá muito legal Eu tiro ela da frente Tem, tá na hora Eu tiro Meu Deus, já acabou as perguntas? E com essas nós temos que montar A merda do nosso top 5 Quem é que vai então, galera? Temos que decidir Eu vou Você não é góis, Marcis? Mas eu quero ver o que tu tá pensando Vamos ver se a gente tá junto Posso fazer uma coisa? Fácil Fácil O que vão chamar ele de piscineiro É loucura Então, Marcimbi, deixa eu te falar, cara Fala tu Eu acho que pra começar já esses ajustes O Gustavo pode sair dessa posição Aonde? Então, eu trocaria ele com o Tulhão, cara Só uma parada que a gente tem que lembrar aqui Que é o seguinte A dinâmica é quem tem o maior salário, né? E a gente tá vendo aqui vários jovens Tem muitos jovens Muitos jovens Às vezes as pessoas podem ter uma vida confortável Por conta dos pais Mas o salário próprio não ser tão alto assim Era o que eu tava falando agora, mano Tipo assim Não é porque eles tão suavão E aparenta estar bem vestido e tal Que, de fato, eles são quem ganha mais Às vezes, tipo assim Que nem a mina ali que faz artes cênicas, mano Ela deve ser de uma família suave Que tem uma condição boa Que permitiu que ela pudesse estudar algo Que ela gostasse E não seja tão remunerada Mas os pais dela conseguem segurar o tranco E ela consegue estudar algo que ela curta Só que não seja algo que banque ela bem Então não nos deixemos enganar Isso pode ser a pegadinha E assim, pode ser que ele não esteja aqui na última Mas eu coloquei ele mais pra cá Tem carinho de jovem Então, eu vejo o Gustavo um pouco nessa vibe aí Do tipo assim Não tenho minha grana Mas então, dentro disso que você trouxe Eu, Gustavo, não tenho minha grana Mas tem uma situação boa Porque meus pais estão... Dentro disso que o Bel te trouxe Vocês deixariam a Paloma ainda em primeiro? Eu colocaria a Paloma em primeiro, não Fala isso, que é um... Eu tiraria Eu tiraria Eu tiraria ele lá de primeiro Eu colocaria o mano que fez a reforma na casa da mãe Em primeiro Ele fez a reforma da casa da mãe, mano Tá ligado? O cara, ele tem que ter... A última coisa que ele gastou Foi na reforma da casa da mãe Na casa não Da cozinha Cozinha é caro, mano Cozinha é caro Piso na parede Os caralhos Não sei se você acha que a gente teve o mesmo pensamento Não sei Pode ser que seja Eu vi uma conexão aqui Ele tá bem encaminhado E o que eu ia reforçar nisso Idade não significa se tá ganhando bem ou se tá ganhando mal Não significa, mas ao mesmo tempo Se ele pediu empréstimo A questão é Até pra você pedir o empréstimo Você tem que ter um nome limpo Tá ligado? Você tem que ter um CPF Que tenha ali uma movimentação boa Entendeu? Não pode ser tipo qualquer um E você tem que ter um cacife bom Pra conseguir ir pagando Esse empréstimo ao longo dos meses Entendeu? Não é simplesmente pedir o empréstimo e foda-se É tipo assim É mais provável É mais provável, sim Perfeito Óbvio, óbvio, óbvio Mas por exemplo Ele trabalha com novos negócios Ganha comissão Provavelmente Não, com certeza Com certeza Depois você pensa assim A chance tem de ganhar Então ele teve uma carinha de negação Quando tu falou isso Agora eu fiquei na dúvida Será que ele entregou? Será que ganha? Não, é porque pode ser Eu tenho que lembrar também Que nós somos péssimos em ler pessoas Afinal também foi um streak aí De vários erros Vai, 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 vai Não, 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 não Ó, eu com base no que eu pensei depois daquilo Eu colocaria esse mano em primeiro Tá? Esse aqui em segundo É... Ela em terceiro Ou em segundo até Essa mina aqui Trabalha com finanças Ela poderia ficar em segundo Ou em terceiro Entre os dois Aí depois Vinha esse mano aqui E por último Eu colocaria a mina da Artes Cênicas Pô, espera só Ninguém falou de Manuela Como a mais rica, não? Ou a que ganha mais? Vocês não acham que faz sentido O que eu fiz? Cara, eu acho que o Leonardo Sabe por quê, mano? Olha só Ele mora sozinho Entre muitas e muitas E muitas aspas Em tese ele teria que ganhar mais Tipo, ele tem que pagar na Tijuca Eu gosto de ir lá na Tijuca Ficou bolado Tijuca Não, mas você também mora num palacete, né, meu camarada? Sim, ele paga aluguel Eu gosto Eu gosto Eu gosto Pode entrar no que eu falei, né Dela, tipo Ainda não ter construído o dinheiro dela Mas tá bem Mas, pô, o cara aí é forte também, né, viagem? A área de atuação dela é uma área que Que dá uma pratinha, né? Pô, mas a RH é financeiro, então Exatamente Exatamente Exatamente, tô contigo E só uma parada Tipo assim Maragogi A Maragogi pra onde? Barra Grande, Bahia Cara, o Leonardo vai uma vez por ano pra fora Ela falou que o iPhone 11 dela Eu vou? Eu vou? Custou mais? Mais uma festinha em Barra Grande Eu tô deduzindo aqui É um palpitaço Pelo que eu entendi dele É a América do Sul Que já abarateia um pouco mais as viagens, tá ligado? Lógico, ainda é uma viagem cara É diferente de você ir pros Estados Unidos Pra Europa, pra Ásia também Aí é chupômetro, tá? Mas ele falou que a melhor viagem dele foi pro deserto Atacama Então muito provavelmente os destinos dele são sul-americanos, tá ligado? Assim, eu só tô chupando Não, o cara reformou a cozinha Tá forte Sim, cara Sim, ele reformou a cozinha Fez viagem pra fora A viagem favorita dele foi pra um deserto, mano Oh Quem vai pra um deserto? Quem? Ele não tá nesse quarto lugar aí não, cara Eu não acho que pra mim ele é 01 Mano, pra mim ele é 01 Mano, mas posso fazer mais ou menos uma baseado nisso? Pra cá E vocês trocam Loucura? Eu ainda acho que o contrário Ele é o primeiro, Paloma é o segundo Eu acho que a Manu é o segundo Pô, uma arte cênica, diabos Mano, mas ela foi pra Maragogi E em tese ela deu a entender Que o negócio que ela botou no dente foi com o dinheiro dela Não foi com o dinheiro dos pais Foi pra Maragogi Pode ter sido com o dinheiro dos pais Pode ter sido bancada O bagulho do dente Ela pode ter pagado Mas a questão é Se ela mora com os pais Como ela disse que mora E não tem preocupação com pagar conta Com se bancar Ela pode economizar o dinheiro que ela receber E ganhar E comprar um gril Um gril Um gril, mano Exatamente Mas também colocar o túnel em primeiro Só porque ele paga aluguel Tá me quebrando Pô, não deve ser barato, mano Eu era duro e pagava aluguel, cara São dois dentes Não é um gril de boca inteira E às vezes ela juntou dinheiro por um tempo, tá ligado? Isso não necessariamente significa que Exato Se a discussão é por presente Não tem discussão aqui Bota esse rapaz em primeiro O cara reformou a cozinha, chefe Reformou a casa O cara reformou a cozinha, irmão Irmão, já reformou a cozinha? Cara, e outra, mano Você se smoke É muito caro, mano Tipo assim Reforma é caro Esse cara é quem mais ganha Eu tenho certeza Esse mano de bermuda branca É o que mais ganha É o lance do aluguel Ele paga aluguel Ele paga aluguel e tem que ficar em primeiro Eu sou duro e paga aluguel, pô Pra você estar melhor assim? Não Rapaziada, a gente tem que... Irmão, chega de falar Troca o Gustavo com o Túlio A gente tem que botar Gustavo com o Túlio Troca, troca, troca Cara, vocês vão botar o Túlio em último, tem certeza absoluta? Eu acho que é loucura botar o Túlio em último, tá ligado? Mas qualquer pessoa que eu botar em último aqui me soa estranho Você quer minha ordem? Você quer minha ordem? Hum É Gustavo, é Paloma, é Manu, Túlio e é Léo É minha ordem Não, não Se tá errado ou não, aí já não é problema meu É minha ordem Eu concordo com o Léo em primeiro Teve um momento que ele me deu uma negação sobre ser o primeiro, assim No teu olhar, não teve esse momento Então não teve esse momento Isso é uma resposta Isso é uma resposta pra mim Eu acho que a Manu não pode estar aqui Então vamos fazer o seguinte Eu vou puxar aqui a dinâmicazinha de perguntar se é o primeiro Vota, tá ligado? Primeiro lugar, rapaziada Quem é o primeiro lugar pra vocês? Léo Léo Fechou? Segundo lugar, quer que o segundo lugar pra vocês? Cara, Manu Dois votos no... Segurar o finalzinho, finalzinho, finalzinho Finalzinho Cara, tô com uma fome chat, papo reto Pera aí Adoro Calvo Se mandou um real Oi, calopsitona Oi, chat Leon, que vídeo chato reagia ao catfish? Primeiro Manu 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 Eu sou o Túlio no terceiro Eu sou o Túlio no terceiro Então fechou Então o Túlio foi, trocou Jogou de lá pra cara Estamos fechados, rapaziada? É isso? Tá melhor Tá melhor O lugar favorito dele é Paraty A vida do trabalhador É f*** Foi o mais irado na minha concepção É isso aí, eu acho que é isso aí, Marcelo É, tá ligado É isso? Fechamos? Fechamos? Tá melhor agora, tá melhor A menina da Finança em segundo O cara que reformou a casa da mãe Esse mano aqui Camisa da Lacoste Eu só trocaria de lugar ela aqui Colocaria ela em último Colocaria o mano em penúltimo aqui Tá ali Valeu, Maciça Valeu, valeu, valeu Só isso que eu mudaria É isso que a gente escolheu Confiante? Não Pra mim o dente de ouro Tem que estar em segundo lugar Mas eu vou ficar aqui Agora antes de a gente dar o resultado Menino Francisco e Moedas tem um recadinho Pelo que eu lembro, né, Chico? Pra você que não tava ligado Estamos na semana do consumidor decolar Vários precinhos nos pacotes deles Você que tá assistindo o vídeo Tem um QR Code aí na tela Você vai apontar seu telefone Tem um QR Code na tela, Chet? Não tô vendo E você vai direto pra decolar Pra aproveitar todos esses descontos E tem desconto de até 50% No site, app e lojas decolar Ah, eu tô em cima Isso é lindo, meu irmão Não tem jeito E agora é o seguinte Vamos ficar de costas Pra eles poderem se virar E a gente vai saber o resultado, hein Vambora Gira, gira, gira Vamo lá, vamo lá Tá, beleza Será? Meu Deus do céu Crução Tô, tchau Não有人 Coisa linda, não me engana não Pô Ali que ele era Mavô, pô Moleque, finalmente irmão Caralho, os caras mandaram muito, mano Caralho, quê... Eu só teria trocado esses dois, é a única troca que eu teria feito. Mas porra, mandaram muito. Desumilharam, foram exaltados. É uma vitória, irmão. É, inacreditável. Gustavão, e aí, irmão? Eu sou estagiário, cara. Eu sou estagiário, foi foda. É, atriz, né? É complicado. Mas o grill, vocês não perguntaram o preço, ele não era tão caro. Mas eram só dois dentes, como você falou. Só dois dentes? Isso me fez crer que era muito mais... Ah, bom, vocês meem que era de diamante, não sei porquê. É, então, tá bom, tu criou uma coisa de diamante. Túlio, você? Trabalho com compras real. Uma empresa de o quê? Na Eletron Cleá, empresa de energia. Nex, tu falasse que trabalhava na empresa de energia. Vocês estavam me nivelando ali pra baixo, eu fiquei com medo de falar algo que pudesse me subir pra cá. E tu não queria perder o prêmio, né? Acabou ter um destino. Poder fazer um destino? Manu. Eu sou estagiária, na real, só que eu ganho bem, eu trabalho na indústria da música. Você trabalha em algum selo grande? É uma empresa de eleito autoreste, na real. Ah, entendi. Eu sou geógrafo, né, eu trabalho com mapeamento, planejamento urbano, planejamento rural. A verdade é que eu não fazia ideia do que um geógrafo fazia e eu botei ele pra lá pra trás. Eu achei que era bagulho de osso, eu não sabia que era mesmo. Arqueólogo. O cara confundiu o geólogo com o arqueólogo. É fácil. Não, osso, não. Osso não bate todo. Ô, senhor, eu tô pedindo. Aí é do caralho. Ah, galera, é o seguinte, apesar da gente ter vencido, todo mundo vai sair ganhando. Sabe por quê? Porque cada um de vocês acabou de ganhar 3 mil reais pra gastar em pacotes de colácio. A gente ganha também, chat? A gente também ganha? Gostaram? Espero que vocês aproveitem, porque tem muita coisa boa por aí e aproveitem a semana do consumidor. É isso, não tem jeito. A gente ganhou? Agora o trailer. Dá o trailer. Dá o trailer. Tchau. Valentina Bandeira, você nos ouve? Eu tenho uma pergunta aqui. Três mulheres que você admira. Canta uma WC pra mim, por favor. Encontro as cegas com Valen. Deixa eu falar uma coisa. Monogamia. To the left, to the left. Tem um relacionamento aberto. O cara namora? Posso eliminar alguém? Eu quero todo mundo peladinho quando descer essa toalha branca aí. Que isso, gente? E pra você, Fulgante, até o final. Dá like, se inscreve, compartilha. Ative o sininho, tá? Comenta também. E um beijo. Pergunta pro Chico. Se o Chico é monogâmico? Seria uma boa pergunta, né? Será não? ... ...